O que eu notei? O piunte, ele ficou muito te cutucando, talvez você não sentiu, mas ele cutucou muito você pra você falar do seu pai. Eu digo isso porque eu sou muito fã, uma vez aqui no meu programa, você me contou a história da música no dia que eu saí de casa, que você fez pra sua mãe, que num determinado momento seu pai falou, puxa vida, não fez nada pra mim, lembra disso? Aí eu ficava assim, ele vai cantar a música do pai dele, que aí o povo chora mesmo, não tem como, porque aquele refrão é pra fazer chorar. Que o caboclo olha pro espelho e vê a imagem do pai, e saber que, ah, mas essa história é linda, você podia contar pra mim de novo, pra quem nunca ouviu? A história eu vou contar sim, porque é como eu digo, a história verdadeira não tem curva, ela realmente é direta e reta. Eu, havia um evento lá na minha cidade de Natal, Lagoa Vermelha, uma vez por ano, duas vezes por ano, eu ia sempre, e nessa festa, chamaram pra subir no palco e cantar, eu cantei algumas músicas, encerrei com o dia que eu saí de casa. Claro. E nós tínhamos, tínhamos uma mesa grande assim, aquelas mesas que a gente coloca uns, que é uma festa num barracão, improvisaram mesas em cima de tábuas, tábuas de cinco e meio de comprimento. Grande. Pro doze polegadas de largura, em cima dos cavaletes, e ali servia-se tomate, pão, refrigerante, cerveja, era uma coisa bem, e comida em geral ali, coisas assim pra, bastante variadas. Então, e sentei-me novamente à mesa, ao lado da minha mãe, minha mãe sempre feliz, graças a Deus, porque ela sempre foi uma mulher assim, muito, nossa. E um filho maravilhoso, que acabou de cantar, voltou pra mesa. Não, mas ela, com o meu pai, um casamento eterno, uma coisa maravilhosa, os dois eram, sabe, meu pai, em 2005, ele, no dia 2 de outubro, ele, ele, ele nos deixou. Mas, e nessa festa em si, aí eu desci, sentei-me, aí, passou um pouquinho, ele tomou uns goles de cerveja, eu também, e falou, meu filho, olha, essa música que você faz pra sua mãe, que você canta pra sua mãe, é impossível da gente não se emocionar. Eu, eu, eu espero que um dia até você faça uma pra mim, você não fez uma pro seu pai ainda. Poxa. Você ainda não fez uma pro seu pai, mas, um dia quem sabe, eu falei, olha, meu pai, eu ainda falei bem assim, eu, eu realmente, acho que lhe devo essa, mas, a música, não é querendo fazer o que se faz, principalmente uma música como essa, meu pai. Falei, não é assim que se faz. Ela vem, num determinado momento, ela chega pra você e diz, né, ela vem, é uma mensagem de Deus, eu digo sempre isso, é uma mensagem divina, ninguém faz isso. Uma música, principalmente, você não faz na hora que você quer. Eu tenho horas que eu acordo no meio da madrugada e vem uma mensagem na minha cabeça, uma música, uma melodia, um pedaço de letra, eu tenho que levantar na hora, ou fazer, no dia seguinte eu não lembro mais. Em qualquer momento vem essas coisas, até viajando, na estrada, dirigindo, surge uma frase, uma coisa assim, que te chama a atenção, poxa, isso aqui dá música. Então, eu estava na minha, aí já morava bem, já morava num duplex, eu fui, meu suíte, eu tinha uma suíte que era na parte de cima do duplex, eu fui, estava lá, tinha uma escrivaninha onde eu fazia minhas canções, fazia uma música. Eu estava escrevendo qualquer uma, que nem sei qual, nem lembro, nem terminei, e fui ao banheiro. Quando eu voltava no lavabo, eu olhei para o espelho, eu estava com um óculos perto do nariz, e eu li assim, falei, nossa, estou com a cara do meu pai. Eu estava com um pouquinho de uma barbinha pequenininha aqui, nossa, estou com a cara do meu pai. Naquilo, eu falei, a cara do meu pai, eu falei, voltei para lá e fiz a música de, digamos assim, de trás para adiante. Eu peguei o que eu vi no espelho, e eu fiz o refrão da música, que é assim, olha, valeu meu velho, valeu meu velho, valeu meu pai. Por ter me deixado seguir o caminho que o destino faz, valeu meu velho. Por onde estou, quando olho no espelho, me vejo te vendo, no homem que sou. Que lindo, João. É profundo isso, né? Nossa, é lindo. Eu me vi nele, quer dizer, hoje no homem que eu sou, estou te vendo. Ele ouviu a música e gostou? Ouviu, ouviu, ouviu. E, ouviu. Se emocionou, obviamente, eu também, eu me emociono muito quando essa música. Poxa, eu me emociono bem mais do que eu me emociono quando a música da minha mãe. Sim. Não é mais, justamente talvez pelo, 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 pelo fato em si, né? A coisa, e, e foi, uns três, quatro meses que eu vi isso aí, antes, né? Da morte do meu pai. Meu pai morreu dia 2 de outubro. Poxa, vida, que bom. Fiz aniversário dia 1 de outubro. Eu faço aniversário dia 1 de outubro. Ai, caramba. E, e o dia 2 dele se foi, mas, a vida tem dessas coisas, né? A gente, eu acho que, nós temos o nosso tempo aqui, nós temos a nossa missão, a gente cumpre ela, e vai para um lugar, não conheço lá. Também não quero conhecer tão logo, mas... Mas tá cheio de amigo nosso lá. Tá indo tanta gente boa pra lá. Meu pai tá em boa companhia. Com certeza meu pai tá em boa companhia.